Olá, agroclima começando. Seja muito bem-vindo. A quinta-feira de feriado começa com novos alertas para a região sulista. A atenção é válida principalmente para os gaúchos, com previsão de novos temporais, com volumes que podem ultrapassar os 80 milímetros apenas nesta quinta-feira. Tudo isso em solo já bastante danificado devido às últimas chuvas. Aliás, chuvarada forte também chega em Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, com risco para tempo severo, com ventos de até 85 quilômetros por hora, trovoadas, descargas elétricas e granizo. Muito importante o estado de atenção em todas essas áreas. E tem mais, o friozinho vai se manter presente com mínima de 15 graus em Pato Branco e 16 em Teófilo Otoni. E do Centro-Sul, vamos para a faixa norte do país. A expectativa é de sol e calor nessas áreas claras do mapa, ainda sob influência de uma massa de ar seco. Enquanto isso, a previsão é de chuvas rápidas desde o Acre até o Maranhão. Além do litoral entre Bahia, Rio Grande do Norte, tudo ali devido às instabilidades tropicais. Quanto às máximas, faz 31 graus em queimadas e até 36 graus em Aripuanã. Muito calor também em Taracuá, com máxima chegando aos 34 graus à tarde. Aliás, as temperaturas vão continuar elevadas nos próximos dias sobre a maior parte do país, até mesmo as mínimas. E olha, nessas áreas em laranja que a gente vê aqui no mapa, as manhãs serão muito abafadas com termômetros acima dos 20 graus. Mesma condição à tarde, com máximas entre 35 e 40 em todas as áreas em vermelho. Pelo menos até o dia 12 de setembro, o calorão não dará trégua no centro-oeste, norte, nordeste, além de partes ali do sudeste. E agora, chegou a sua vez aqui no Agroclima. E vamos conferir quem mandou mensagem pra gente? Olha só, eu sou Eliette Sena, de Vitória da Conquista, Bahia. Gostaria de saber a previsão do tempo para os próximos 30 dias aqui pra minha cidade. Olha, na sua região, algumas pancadas isoladas estão sendo ali registradas nesses últimos dias. Mas, grande parte dos municípios continuam com o tempo muito seco e também quente, como é o caso de Vitória da Conquista, que não deve registrar chuva nos próximos 30 dias. A condição será de sol, altas temperaturas e baixos índices de umidade relativa do ar também. Essa outra previsão aqui vai para o Eliandro. Olha só, olá, boa tarde. Eu me chamo Eliandro, moro aqui em Central, na Bahia, e gostaria de saber a previsão do tempo para o mês de setembro. Na sua cidade, as simulações mais recentes dos modelos climáticos também apostam em continuidade do tempo seco e quente nos próximos 30 dias. Como não há previsão de chuva por enquanto, atenção aos baixos índices de umidade do solo e também do ar, o que mantém ali o alto risco para incêndios em áreas de pastagens muito secas. E para você que curte as nossas previsões, participe conosco. Lize sua dúvida com nome e foto para o nosso WhatsApp no número 67992647810. O Agroclima vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais. Até lá! Tchau, tchau!